Em Gênesis a semente e em ente do arroz se aé Em números o bastão soberano a quem tem fé Profeta indanteiro o nome o rejoso é e escondeu Em Samuel a Ana canta e louva o Senhor Em Jó meu rendedor vive e por fim se levantará Em Salmos da vida canta diz que o seu nome é Jato O profeta Isaías, Malauro, o príncipe da paz Jeremias, Zacarias e Maladias da irmã da paz Em São Mateus é Jesus, em São Marcos carpinteiro Em Lucas do Cristo rei, em João salva o mundo inteiro Em Coríntios fundamento, também pedra angular Protetora da igreja pra não ser desmoronada Em Timóteo 1, a esperança de todo crente Em Hebreus ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente Em Ciclo de Apocalipse é o Cordeiro de Deus Este índio é tão pequeno pra contar o nosso Em Ciclo de Apocalipse é o mesmo, ontem, hoje, eternamente Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim Ele é o meu amor que tem A mulher no céu Ele é tudo pra mim